Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Bom dia! A cara da pessoa. Bom, estamos aí no último dia de entrevistas com autores nacionais. Dia 16 de novembro. Hoje a gente encerra a maratona e só volta em dezembro. No entanto, hoje a gente tem bate-papo até 10 horas da noite. A gente vai começar agora às 10, né? São 5 para as 10 da manhã. E eu acho que a nossa autora já entrou. Peraí, deixa eu ver. Muito bem, ela já entrou. Gostou sim. Liliane, eu aceitei aqui, tá? Só. Oi, bom dia. Bom dia! Tudo bem, querida? Bom dia, irmã. Minha irmã entrando aí na live. Liliane, querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto esse mês. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha! Me diz uma coisa, a tua primeira live? É, minha primeira live. Que responsabilidade ingressar a nossa autora aí na primeira live literária dela. Bom, você já tomou café hoje? Já? Eu que acordo tarde, né? Esse povo gosta de acordar cedo, gente. Ah, eu acordo cedinho, tô com os filhotinhos aqui em casa, tenho que levantar cedo pra dar comida. Filhote o quê? Filho ou bichinho? Cachorro. Cachorro. Entendi. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Sou de Cacoal, Rondônia. Rondônia, caramba, cara. Rondônia, conhece o Rio de Janeiro? Não, não conheço, não. Não conhece? Ano que vem tem Bienal, você pretende vir? Mas eu tô dando uma pesquisada, como é que funciona essa Bienal aí. É, ano que vem tem Bienal aqui no Rio de Janeiro. Esse ano de 2022 esteve em São Paulo. Então, se você vier, mande mensagem pra que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá bom? Tá bom. Maravilha. Bom, a gente hoje vai conversar sobre um livro chamado Fundo do Poço. Eu já estive lá. Eu confesso pra vocês que na hora de gravar o episódio desse livro, eu fiquei meio impactada com a sinopse, com o trecho narrativo e com o que ele aborda. Ô Liliane, seu livro, Fundo do Poço, eu já estive lá. Ele foi lançado agora em 2022? Foi lançado agora em 2022, em outubro. Eu terminei ele e já publiquei. Eu não entendi. Foi lançado em 2022? Sim, foi. O que você falou anteriormente que eu não escutei? Tá curtindo, né? Eu terminei ele, eu terminei ele em outubro. Ah, agora? Foi agora, então? Sim, foi agora. Gente, é um recém-nascido, então, no mercado. É. Tá quentinho, saindo do forno. Que maravilha. É teu primeiro livro publicado ou não? Meu primeiro livro. Gente, primeiro livro da autora, saiu agora, eu acho que não tem nem um mês. Que maravilha, cara. Você publicou ele pro editor ou foi de maneira independente? Foi independente, eu publiquei ele pela WeClap. Pela WeClap. A WeClap, gente, é uma plataforma, né, pra quem não conhece, que é uma espécie de Amazon. Só que você sobe o teu livro lá físico, né? A Amazon não faz livro físico pra cá, pro Brasil, só pra fora. E quando faz, faz com preço muito alto. E a WeClap, não. Ela é uma plataforma que você pode subir teu livro lá, comercializar. E agora eles estão comercializando dentro da Amazon, tem mais essa opção. Você gostou dessa experiência de publicar por maneira independente? Ou numa publicação futura, você pretende fazer por editora tradicional? Olha, eu gostei, assim, até porque ela não é difícil de publicar lá, né? Eu achei mais difícil pela... Até tentei fazer pela Amazon, mas é muita burocracia. Aí eu acabei deixando só pela WeClap mesmo e eu gostei da experiência. A Amazon é meio chatinha mesmo, é meio complicado subir livro lá, porque precisa diagramar, enfim. Eles têm todo um critério. Eles agora, inclusive, estão mais criteriosos do que antes, do que há um ano atrás, dois anos atrás. Então, tem muito autora independente ou iniciante de primeira viagem que não consegue subir o seu livro pela Amazon. Agora, me diz uma coisa. Fundo do Poço, eu já estive lá. Do que se trata o teu livro, Liliane? Do que ele fala? Na realidade, o Fundo do Poço nasceu durante um processo de tratamento que eu estava fazendo em São Paulo. Eu sempre tive vontade de escrever um livro, mas eu nunca pensei que o tema seria esse. Eu considero ele um pouco polêmico, porque eu estou contando a minha história e tem histórias de abuso sexual infantil, tem história de bullying, tem história de abandono infantil, tem história de assédio. Então, assim, na realidade tem um cenário, né? da nossa vida real dentro deste livro. Pois é. Na hora que eu fui publicar, não, desculpa, gravar o teu episódio, né? Eu vi pela sinopse que ele vem trazendo aí um tema muito pesado, que é justamente esses abusos físicos e emocionais. Eu vou ler aqui para vocês, gente, um trechinho da sinopse do livro da nossa autora para que vocês possam se inteirar ainda mais, tá? Fundo do Poço, eu já estive lá, da autora nacional, Liliane de Santana. O livro Fundo do Poço vai contar uma história de uma mulher que passou por abandono infantil, abuso sexual infantil, assédios por pessoas que eram da inteira confiança da família, fome, decepções, bullying, entre outros. Além de falar sobre como ela conseguiu sair desse lugar horrível. Assuntos abordados nele é o triste cenário que retratam a vida real de muitas pessoas. Escrever o fundo do poço foi o meio de quebrar o silêncio para mostrar ao mundo que uma criança tem sentimentos, necessitando ser respeitada, amada e protegida, revelando as marcas ou estragos que certos acontecimentos fazem na cabeça de um ser humano. Esse livro é baseado em fatos reais. E aí eu já ia entrar realmente nesse ponto. Você resolveu pegar a tua própria história e escrever um livro. Como é que foi para você? Eu acredito que a gente tem que ter muita coragem para expor coisas, principalmente abusos, tão sérios, e transformar isso num livro para conscientizar, informar, enfim, a tua própria história. Como é que foi escrever esse livro expondo os seus próprios abusos emocionais, físicos, e vivendo num ambiente tão conturbado? É, não foi fácil, né? Porque são histórias que... Eu confesso para você que tinha algumas que eu tinha até já esquecido, né? E quando eu estava... Eu fui diagnosticada há pouco tempo com um tumor. E eu fui para São Paulo fazer esse tratamento. Chegando lá, enquanto eu estava em Rondônia, o meu passatempo era ficar fazendo vídeo para o YouTube para não ficar colocando aquilo na cabeça e acabar entrando em depressão, né? A gente precisa achar uma válvula de escape para a gente não ficar pensando no problema, porque senão a gente entra em depressão, começa a fazer besteira. Então, eu comecei a usar o YouTube como uma válvula de escape, ficar fazendo as gravações. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha como eu estar fazendo essas gravações lá, porque a internet era ruim, ficava caindo, né? E também porque eu não estava na casa dos outros, né? Eu sou um pouco tímida, embora não pareça. Aí ficar fazendo gravação não ia dar certo. Então, eu pensei. Falei assim, o que eu posso fazer para eu não ficar pensando no problema? Aí eu falei assim, já sei, vou escrever um livro. Aí comecei a escrever, falei assim, qual vai ser o título? Aí comecei a pensar, pensar, e veio na minha cabeça. O fundo do poço eu já estive lá. Aí eu falei assim, bom, como é que eu vou começar a escrever? Porque eu já tinha tentado escrever várias vezes, mas eu não conseguia. Eu sempre parava pelo meio do caminho, eu não conseguia sair da parte da minha infância. Aí eu falei assim, não. Deus, eu sou evangélica, né? Então, aí eu já falava assim, meu Deus, me orienta. Se for para eu escrever esse livro, o que eu posso é me orientar, como eu vou começar, como eu vou terminar, para que não fique uma coisa assim, tão pesada, né? Aí eu fui escrevendo e consegui ir até o fim. Assim, eu confesso para você, não foi fácil lembrar algumas cenas, principalmente de abuso sexual infantil. Quando eu passei por esse processo, eu estava com a minha tia, namorava com a minha mãe, e foi até o irmão do marido dela, né? Como ele havia me ameaçado, então eu acabei não contando o que tinha acontecido para ela, quando ela chegou. E quando ela chegou, acho que eu nem me lembro onde que ela estava, se ela estava fazendo a viagem, não sei o que ela estava fazendo. Aí quando ela ficou sabendo, ela impressionou ele, eu vou contar só uns trechinhos para não... Aí eu ainda apanhei ainda, porque ele disse que eu que tinha me oferecido para ele, então assim, eu apanhei feio, até de bater panela na minha cara, assim, eu apanhei mesmo, fui espancada praticamente. E, assim, essa foi demoroso. Aí eu comecei a me revoltar, comecei a querer me vingar dela, ficava planejando, como eu não queria matar ela com as minhas próprias mãos, então eu começava a fazer bastante coisa para deixar ela enfurecida, né? Ela sempre ia para o hospital, de tanta raiva que eu passava nela, tadinha, ela sofreu bastante na minha mão, tadinha, eu apanhei bastante. Pois é, a gente está vendo aí que o conteúdo do livro, né, é um pouco pesado, bastante pesado, na verdade. É, bastante pesado. E colocar isso tudo para fora, né, em forma de arte, é um ato muito corajoso, não é todo mundo que consegue passar por tantas coisas, tantos traumas, e expor isso de uma maneira que se transforma em arte, né? Eu acho que precisa de coragem, precisa de dedicação, precisa superar em termos, né, para voltar a esse tipo de cena, para escrever. Só que isso também eu vejo que tem um outro lado, um lado mais terapêutico. quando você, né, escreve, você está lidando com os seus monstros, você está lidando ali com coisas que você vivenciou, e que você passou, e vai transformando tudo aquilo num livro, numa arte. As pessoas da tua família leram o teu livro? Na realidade, ainda não, porque como ele saiu agora, né, então, assim, tem algumas pessoas que estão entrando e comprando agora, então ainda está vindo ainda, né, então são assuntos abordados nele que nem a minha própria família ainda sabe. Tem muita coisa que eles não sabem, que nem a parte do assédio, né, eu sofri esses assédios dentro de igreja, né, para o próprio pastor, que era praticamente, ele almoçava e jantava dentro da casa da minha tia. Então, assim, são assuntos que nem a minha própria família sabe, por isso que quando eu estava escrevendo e fui ler a sinopse, o livro, né, que eu comecei a ler o livro, inclusive já chegou até uma própria aqui em casa já. Ah, mostra pra gente a capa! Olha a capa do livro dela. Eu dei uma alteradinha nele. Que lindo. Eu dei uma alteradinha na capa dele, na verdade, né, esse aqui foi o primeiro exemplar que eu pedi para ver como é que estava e foi porque eu escrevi, não, mas eu já li ele e já estou querendo ler de novo. Essa capa aí ficou ótima. Foi você quem fez a capa? Como é que surgiu a ideia da capa? Então, fui eu que fiz a capa. Como eu trabalhei vários, vários, muito tempo, né, com arte e também eu sou formada, né, na área, tenho vários cursos na área, então eu comecei a pensar na história, né, baseei ali na história e no título. Porque pra você fazer uma arte, você precisa estar por dentro do que está acontecendo dentro do livro, né, eu não podia colocar um rio na frente do livro se a história não está falando exatamente disso, né. Então, como eu coloquei fundo do poço, eu achei por bem colocar um um poço, né, uma luzinha aqui dizendo que é pra simbolizar a presença de Deus com você dentro do fundo do poço. Na outra capa, que eu dei uma alterada na capa, eu coloquei uma mulher saindo daqui de dentro e uma pomba descendo. Aí eu dei uma alterada aqui. Aí aqui atrás, na sinopse, eu coloquei uma mulher de joelho e um diamante na mão dela e um anjo aqui em cima. Eu dei uma alteradinha na outra. Ficou linda, cidade, parabéns. Essa capa ficou muito bonita, realmente. E fala muito do livro, né, fala muito da história, literalmente. Agora, Liliane, me diz uma coisa, você, quando é que surgiu essa ideia de você escrever o livro? Quanto tempo você resolveu falar assim, não, agora eu vou sentar, vou escrever, tá na hora de botar isso pra fora. Quanto tempo você levou pra escrever esse livro? Olha, eu levei uns, uns 30 dias, mais ou menos. Rápida? É, eu comecei a escrever ali, como eu pensei que não, já tinha terminado. Uns 30 dias, eu não tenho nada. Que maravilha, 30 dias. Quantas páginas tem teu livro? 130 páginas. 130 páginas. É, gente, escreveu aí um tempo relativamente rápido, né, até porque ela não precisou inventar nada, ela não precisou criar um mundo imaginário, ela foi escrevendo tudo que saía de dentro dela, porque ela passou pelas coisas que estão no livro. Então, pode ser que isso tenha ajudado também. Ô, Liliane, me fala uma coisa, você com o teu livro aí em mãos, lê um trechinho pra gente da tua história? deixa eu escolher uma aqui. Inclusive, ele é até ilustrado, tá, gente? Ele não é só texto, não. Eu resolvi colocar umas ilustraçõesinhas pra não ficar assim tão cansativo, como ele é uma história pesada, né? Então, eu resolvi colocar umas ilustrações pra facilitar. Deixa eu escolher aqui uma página. qualquer uma do início, meio, fim. Enquanto ela escolhe, gente, lembrando que esse bate-papo vocês vão poder ver lá no Spotify, no canal do YouTube, do livro Não Me Livre. Então, já corre lá, já se inscreve. Hoje é o último dia de entrevistas com autores, bate-papo, então, a gente vai ter aí até 10 horas da noite mais autores. Aí, a gente dá uma paradinha, só voltar aí em dezembro para o Natal. Tá bom? Foi, Liliane. Escolhi aqui. Por favor, eu vou ler um pedacinho do bullying que eu sofri. Eu sofri bastante bullying na escola. Hoje em dia, a gente fala bullying, né? Tem processo, tem cadeia, tem várias coisas já por bullying. E, na minha época, lá pra 1990, por aí, a gente não tinha isso, não, né? A gente sofria os bullying, chorava, se escabelava pelos cantos. Tinha vezes, tinha muita, não era o meu caso, né? Mas tinha muitas colegas, quando chegavam em casa chorando, ainda apanhava, ainda. Mas, hoje em dia, a gente sabe que isso era um bullying que a gente sofria, né? Exato. Então, deixa eu começar a ler aqui. Na minha infância, eu tinha muito piolho. Minha avó sempre arrumava gente bem arrumada para irmos para a escola. Catava nosso cabelo, dividia ao meio igual Chiquinha do Chaves e mandava a gente para a escola. Ao chegar na escola, na maioria das vezes, os piolhos começavam a caminhar pela trilha das tranças, fazendo com que todo mundo visse que tinha piolho. todas as crianças começaram a zombar de mim, apontando, espalhando para toda a escola, fazendo com que se afastassem de mim. Eu era uma criança de poucas amizades na escola, no máximo dois ou três amigos andavam comigo. Os demais se aproximavam somente quando era para fazer trabalho, pois eu era uma criança muito inteligente para a minha idade. Este era o momento que me sentia mais popular. Na escola, sempre sofri muito burro, por ser uma criança que tinha sardas no rosto, ganhando o apelido de gata pintada, velhinha, largata pintada, velha burralheira e, sem dizer, ni chiquinha, por causa das tranças e das sardas. Chorava muito. Minha irmã sempre tentava me aconselhar, levantando minha autoestima. Era uma aluna que sempre gostei de desenhar, então terminava as atividades e ficava na minha cadeira desenhando, já que não tinha muitos amigos. A professora de linguagens não gostava de mim, então quase tudo de errado que acontecia na sala era minha culpa. Um certo dia, emprestei a borracha para uma colega que me pediu. Como ela demorou de entregar, levantei e fui pegar na mesa dela. a professora gritou, Liliane, vá se sentar. Respondi para ela que estava pegando a borracha, mas não quis saber. Levantou da mesa e veio ao meu encontro. Pegou na minha orelha e levou para a minha cadeira, para a minha mesa, puxando fortemente e, ao chegar na carteira, apertou meus braços e jogando em cima da cadeira. Aquele dia foi o dia mais vergonhoso na escola, pior do que todos os burros em que sofri até aquele momento. Fechei meu material colocando-o dentro da mochila em meio às lágrimas. A professora ficou gritando para eu pegar os meus materiais e ir fazer atividade, mas não dei ouvido. Peguei a mochila, saí pelo portão da escola sem que o guarda visse e fui embora. Ao chegar em casa, fui para o quarto chorando, quando a minha irmã chegou da escola, preocupada porque não me achou no portão para virmos embora juntas, perguntou o que aconteceu e contei tudo para ela. Ela ficou com muita raiva. Quando a mãe chegou ao serviço, eu estava com dor no ouvido. Ela foi olhar e viu que a minha orelha estava vermelha e inchada. Perguntou o que havia acontecido. Expliquei em lágrimas e queimando de febre o que tinha ocorrido. No dia seguinte, mãe instruiu minha irmã a como falar com a professora, pois não podia ir à escola por causa do serviço. Se faltasse, seria mandado embora. Naquele dia, só fomos à escola para que Lília pudesse falar com a professora. Chegando lá, disse, O que aconteceu que a senhora puxou a orelha da minha irmã desse jeito? Ela respondeu, Mandei-a sentar e ela continuou de pé. Aquele dia foi a primeira vez que vi a Lília brava com uma dúvida. Se irritou tanto ao ver que eu havia falado a verdade, que disse até mais coisas que mãe não havia ordenado que falasse. Olha, professora, minha mãe não veio aqui porque ela não pode faltar ao serviço. Porém, vou dizer uma coisa para a senhora. Minha irmã não é filha sem mãe. Pode ser sem pai, mas sem mãe não. Se ela fez qualquer coisa de errado, por que a senhora não me chamou na minha sala e me falou? Eu teria contado para minha mãe e ela teria resolvido como achasse melhor. Sua função aqui era dar aula e não ficar puxando a orelha dos alunos. A senhora não é mãe dela. A nossa mãe não autorizou que a senhora disciplinasse minha irmã de forma alguma, pois ela tem mãe. Sempre que dá, ela vem na escola para ver como estamos e até hoje nenhum professor falou mal nem de mim e nem da minha irmã. Pelo contrário, todos os professores falam que queria vários alunos igual a gente. Estranho. Só a senhora se achar no direito de puxar a orelha da minha irmã? Dá uma olhada como está. espero que isso não se repita, pois se a senhora tocar nela não vai gostar do que vai lhe acontecer. E aí tem mais história pela frente. É, gente, você sabe que bullying na escola, né, você relatando aí esse problema com a professora, na época, né, todo mundo tem uma história com bullying com professora. eu tive, eu estudava num colégio aqui no Rio, que era um colégio que se chamava Maria Quitéria. Era um colégio que era muito rígido, eu era muito pequena. E as piores lembranças que eu tenho eram dessa instituição, porque a diretora também era professora, e a filha da diretora também era professora. E eu nunca esqueci aquelas cenas, porque elas puxavam a nossa orelha, literalmente. E eu lembro dessa mulher esfregando o caderno, puxando a orelha e esfregando o caderno, na cara de um aluno. Eu chorava compulsivamente dentro de sala de aula. Eu lembro de situações que eu não conseguia, eu devia ter uns seis anos, que eu não conseguia aprender, porque eu tinha pavor de quando aquela mulher entrava na sala de aula. Viveram o nome dela. E o nome da filha era Mônica, ela era professora de português. Aquilo me marcou tanto, aquele período naquela escola me marcou tanto, que eu não conseguia aprender. E aí, era tanta coisa, a mulher entrava na sala de aula de manhã comendo pão, tomando café, falando, uma coisa assim, horrorosa. E aí, quando eu chegava em casa, que eu falava tudo pra minha mãe e tal, eu acho que na época minha mãe não conseguia assimilar, porque ela achava que era uma besteira. Até que um dia que eu fiz xixi na calça, na escola, me botaram de castigo, eu cheguei em casa fedida, me botaram de castigo porque eu não aprendia, eu não conseguia aprender. E eu cheguei em casa, eu ia pra casa de vã, naquela época a gente ia de vã, paga, e eu cheguei em casa, eu tava mijada, fedida e chorosa. Cara, minha mãe foi na escola, arrebentou tudo, quebrou tudo, mandou em termos, falou, falou, eu saí. Depois que eu passei por esse período, nunca mais. Aí eu fui para uma escola maravilhosa, onde eu desenvolvi intelectualmente, emocionalmente, fiz amizades, eu não conseguia fazer amigos. Então, assim, o bullying dentro da escola não é só do coleguinha. Os professores têm um papel fundamental na vida de um aluno. E eles marcam positivamente ou negativamente. A gente era chamada de burra na escola. É uma coisa assim, absurda. Sabe? Ah, a Marica é burra. Essa garota é burra. No meio de um monte de gente, de um monte de alunos que riam. Então, é um período que marca uma criança, é um período que marca um adolescente. Hoje, a gente vê na educação que isso não é possível. Se você fizer isso, você vai presa. Você vai presa. Você não pode fazer isso. Nunca pôde, na verdade. Mas, hoje em dia, é que você não pode mesmo. Então, o papel do professor é muito importante. Ele pode marcar uma criança positivamente ou negativamente. Como aconteceu aí no nosso caso, que eu falo o nosso, porque nós passamos por esse tipo de situação. Agora, a Eliane me diz uma coisa. Qual foi para você a parte mais fácil, mais difícil para escrever esse livro? Olha, a parte mais fácil para falar foi a parte da infância, que eu sei o que. A parte do abandono infantil, e é o bullying. Essa foi a parte mais fácil que teve para escrever. A parte mais difícil, mais difícil, foi do abuso sexual e dos assédios dentro da igreja. Foi a parte mais difícil, assim, que... E um pedacinho da... Quando eu me separei de meu marido, a gente teve uma discussão, a gente separou. Então, foi uma parte... Hoje em dia, a gente conseguiu... A gente voltou, né? Hoje em dia, é uma maravilha, graças a Deus. Agradeço a Deus todos os dias por ele, apesar da grande dificuldade que a gente teve. Eu conto até um pedacinho desse livro. Aí, ele até brincou, falou assim, mas você está acabando comigo no livro? Mas ele, hoje, é uma bênção na minha vida. Me ajudou bastante nesse processo aí que eu passei. Quando cheguei em São Paulo, como eu falei no começo, eu estava diagnosticada com um tumor. E quando chegou em São Paulo, não tinha nada a ver com o tumor, era outro problema. Então, assim, eu passei todos os processos com poucos e boas, até nessa parte aí. Então, a parte mais difícil que eu tive para escrever foi do abuso sexual, o assédio dentro da igreja e o problema que eu tive com o meu marido, que foi bem... É, minha filha, a vida vai dando porrada, a gente vai aguentando, né? A gente vai superando, a gente vai enfrentando, eu acho que é essa a lição. Agora, a gente já pode dizer que você está escrevendo um novo livro ou isso está cedo demais? Já, já estou escrevendo um novo livro e já estou com ideia para escrever o terceiro. Que maravilha! é a continuação desse ou não? Ou outra história? Não, eu vou fazer uma outra história que também tem alguma coisa a ver com o livro, só que vai ser um outro título. Eu vou... Posso ser que eu mude o nome, né? No decorrer da história, mas, a princípio, eu estou pensando de colocar a sua alma perto do socorro. já está escrevendo em alguma previsão assim para 2023, 2024 ou não? Eu acredito que lá para fevereiro eu consigo terminar ele, porque eu quero fazer ele bem bem esquematizadinho, mais do que esse daqui. Então, eu acredito que janeiro, fevereiro, eu estou terminando. Ai, que delícia, gente. Já tem livro aí novo na nossa autora que vai sair em breve. Olha, Liliane, me diz uma coisa, a gente estava falando aqui da escrita e tal, e eu falo para os meus autores que antes de sermos escritores, somos leitores. Como é que é a tua relação com a leitura? Você tem um hábito você ler? Como é que funciona isso com você? Olha, eu gosto muito de estudar. Eu estou encostada pelo NSS, que eu ainda não voltei a trabalhar e eu fico o dia inteiro no computador olhando alguma coisa. Eu sempre estou aprendendo alguma coisa. Até porque, assim, pelos processos que eu passei na minha vida, então, eu decidi, eu tive meu sonho de ser professora e ser psicóloga. Então, a psicóloga, eu não consegui chegar lá, mas eu consegui fazer psicopedagogia. Então, tudo voltado para dentro da educação. Para que eu fiz isso? Porque justamente eu quero ajudar, eu sempre quis ajudar as crianças que passam por esse processo difícil dentro da escola. Então, assim, um professor, na realidade, qualquer profissional, não é porque ele terminou de estudar, que ele parou além de estudar mais. Então, um verdadeiro profissional, ele sempre está à procura do conhecimento, porque a gente não é detentor do conhecimento, né? A gente tem que estar sempre procurando. Então, eu passo o dia inteiro estudando, lendo alguma coisa. Eu gosto muito de Aristóteles. Quando eu vi o que eu estava fazendo lá na faculdade, fiz isso, né? De pedagogia. Passei pelo verso dele, uma citação dele. Nossa, eu me apaixonei por ele. Posso até citar um pedacinho aqui? Claro! Aristóteles disse, todo o meu saber consiste em saber que quanto mais sei, mais sei que nada sei. No princípio, eu fiquei pensando assim, mais ficado, mais besta. Mas quando eu fiz ver o contexto, realmente, a gente não sabe de nada. Quanto mais você pensa que sabe de uma coisa, tem coisas novas surgindo. E nós estamos numa completa mudança, né? Então, a gente sempre está mudando, a história sempre está mudando. Então, por isso, você sempre precisa estar procurando se profissionalizar a cada dia. Que maravilha! Concordo com você em todos os graus. É isso. O profissional não é porque ele se formou que ele tem que parar de estudar. E não é só o profissional formado, tá? Qualquer pessoa, ela não tem que parar de estudar. Não tem como estudar? Vai ler. Lê coisas. Lê, lê, lê. A leitura vai agregar a vocês. A cabeça, abre, né? A leitura, os estudos. Estudar é muito bom, né? Estudar é muito bom. Aprender é muito bom. Eu sou mega curiosa. Curiosa no bom sentido, assim, de aprender. Eu quero saber como é que funciona aquilo. Eu quero saber quais as informações úteis que esse livro tem. Quero aprender aquela matéria. Quero fazer curso. Eu estou sempre com a mente ligada no 220. Eu acho que isso agrega demais. Eu sempre falo para as pessoas, não tem como estudar? Leiam. Agora, o... Inclusive, até assim, o meu livro, tem gente que paga, né? Só escreve lá e paga para diagramar. Aí eu falei assim, não, não quero pagar, não. Eu mesmo quero fazer. E aí eu fui estudar, eu estudei, tá? Isso que eu ia te perguntar. Eu acredito que eu demorei mais tempo. Eu ia te perguntar isso para você que diagramou teu livro. Eu demorei mais tempo estudando para diagramar, para fazer capa do que para escrever o livro. E assim, ele ficou certinho, não precisei mudar nada na diagramação dele. Não ficou cortando nada. Gente, que loucura, né? Para vocês verem como é que o cérebro funciona. Eu lancei livro agora, O Crime de Saracastro, aliás, quem quiser, já pode ir lá na Amazon adquirir seu e-book ou ler pelo Kine Limitado. E aí, eu pago para uma empresa fazer a diagramação e a minha capa. E a minha capa, eu não tenho noção de cores, eu nunca tive, eu não sei mexer com cores. E aí, o meu livro, né? Ficou com uma cor vermelha em cima do escuro e evidentemente não apareceu. Olha isso, gente, a capa não apareceu. Aí, quando o livro chegou, eu falei assim, puta, vou ter que refazer a capa. Aí, mandei mensagem para essa empresa, falei, gente, refazer a capa, a capa não ficou legal, não sei o quê. Cortou, na hora que eu fui, porque o meu é pela Winklap também, essa publicação, eu não fiz por gráfica, eu sempre faço por gráfica, faço a estiragem, mas agora eu resolvi fazer pela Winklap, experimentar. Cara, botei as medidas erradas, aí veio o cortado, tive que trocar a cor do título, porque eu não tive consciência, discernimento de que o vermelho não fica bom no escuro. Então, a gente vai aprendendo. Fiz curso de capa, fiz vários cursos de capa. Você pedir para eu fazer uma capa, eu não sei fazer. Então, assim, não é todo mundo que tem essa sagacidade, essa visão de construir uma capa, fazer uma diagramação, por mais que você estude. Eu tenho uma noção, mas se eu pegar para fazer, eu não sei fazer. Então, quando eu me deparo com uma autora que faz a própria diagramação, a própria capa, eu fico muito contente, porque, olha, é uma sagacidade isso. dá um trabalho do clube. Eu só paguei, eu só paguei só para fazer a revisão. Ah, sim. A revisão. Porque, assim, como eu estou passando por setembro, ainda estou, ainda tentando descobrir o que, de fato, eu tenho, eu estou esquecendo as coisas. Então, isso aqui, para eu lembrar essa história desse livro aqui, foi Deus mesmo, porque tinha coisa aqui que eu me lembrava mais. isso. Então, assim, eu estou com problema de esquecimento. Então, tem muitas coisas que eu vou escrever e aí eu acabo escrevendo errado, porque eu esqueço como é que escreve, né? Então, eu peguei e mandei para a professora. Eu falei assim, ó, eu escrevi, agora vocês subiram. A revisão é muito importante. Inclusive, gente, inclusive eu tenho um canal, é a Anny Santana, Aprendendo e Compartilhando. Lá está explicando certinho como é que faz a diagramação, como é que, vou fazer agora um vídeo, como é que faz a capa. Então, se vocês quiserem aprender, corre lá no canal que eu estou começando a falar. Isso, é canal no YouTube. Fala de novo o nome do canal. É Anny Santana, é, dois N e um Y, tá? Anny Santana, Aprendendo e Compartilhando. O Liliane, eu vou pedir para você depois, quando a live estiver gravada, você colocar nos comentários o nome do seu canal para quando as pessoas assistirem a live, se depararem lá com o nome do seu canal. Porque aí elas vão lá, já se inscrevem e aí passam a acompanhar o seu trabalho também. Pode ser? Pode ser. Eu também até gostaria de pedir para ti para eu colocar no meu canal essa live. Eu vou mandar para você todos os links, toda a live, eu mando para você, tá? Aí é só baixar e colocar no teu canal, não tem problema nenhum. Bom, teu livro é uma publicação independente, foi você quem fez a diagramação, a capa. Agora, você pretende transformar ele em audiobook ou não? Não pensei nisso ainda não. É, o audiobook é uma ferramenta muito boa, inclusiva. Eu sempre indico aqui para os meus autores, se vocês puderem, façam o audiobook do livro de vocês. É uma ferramenta inclusiva, vai atingir um outro tipo de público que precisa também e tem direito a acessar boas histórias, né? Liliane, vamos fazer uma rapidinha literária? Sim. São sete perguntas e você não pensa, tá? Você só responde, pode ser? Vamos ver se o nosso que teco vai ajudar, vamos lá. Você prefere livro único ou série? Não entendi. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Sai correndo. O que que você tá lendo atualmente? Atualmente só o meu mesmo. Muito bom, gente. Excelente. Qual é a tua escritora e teu escritor favorito? Ah, tem Aristóteles e tem a Ana Maria Machado. Qual é o nome dela? Ana Maria Machado. Ana Maria Maria Machado e Aristóteles. Olha as referências da nossa autora. Que loucura, gente. Eliane, quem quiser comprar o teu livro, aonde que ele tá vindo, consegue pelo Instagram, tem e-book, tem livro físico. Como é que tá isso? Olha, o meu livro, eu tô disponibilizando ele somente físico. Não fiz ainda o e-book dele. ele não sei se eu vou fazer. Ele tá publicado na Wicrep. Se por acaso a pessoa não conseguir entrar lá, ele pode entrar em contato comigo, que aí eu encaminho o livro pra pessoa. E qual é o teu Instagram? é a Ani Santana 2002. Ani com dois N e Y. Ani com dois N e Y Santana 2002. É isso? Gente, já corre lá, já segue a nossa autora pra acompanhar esse livro. A outra publicação que tá vindo aí em 2023. o nome do livro é Fundo do Poço, eu já estive lá, como vocês acompanharam, é um livro que fala sobre abuso, a autora expõe as próprias experiências passadas, né, com abuso, com bullying, entre outras coisas, tem uma matemática pesada, então, muitos gatilhos, né, então, quem acessar, leia aí com muita disciplina. Eliane, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária, como é que você está sentindo? Ah, estou mais motivada a terminar o outro. Muito bem, olha aí que maravilha. Não pare de escrever, escreva, faça livros, use as suas experiências e os seus sentimentos para produzir histórias, a gente precisa de boas histórias e bons livros, eu quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua dedicação, os seus relatos, é muito importante quando você, quando a gente encontra uma autora tão corajosa como você, então, eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você escreva cada vez mais e o seu livro em breve vai sair resenha lá no meu feed, então, as pessoas vão poder conferir um pouquinho mais sobre a sua história. Muitíssimo obrigada, querida, e sucesso. Obrigada, eu também agradeço, eu gostaria de dar um conselho para as pessoas que querem escrever e têm medo de escrever, gente, não tenha medo de escrever, não importa se você vai fazer sucesso vendendo seus livros, se você vai vender um, dois, três, mil, duas mil exemplares, o importante é que você realize o seu sonho, não deixe as pessoas frustrar vocês, só lute para realizar o seu sonho sem se importar com o que as pessoas vão pensar de você. Obrigada pela oportunidade de estar anunciando o meu livro, agradeço a todos vocês, obrigado. que maravilha, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que vai assistir, hoje é o último dia de bate-papo com autores aqui no Instagram, a gente vai até às 10 horas e daqui a pouco eu volto. Beijo, Liliane, obrigada, amor. Obrigada, Obrigada, eu.